Adivinhe qual é o animal? Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal! E aí galera, vamos tentar adivinhar qual é o nome do animal? Garanto que alguns não estarão nada fáceis! Vamos começar? Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje! E se você quiser um salve no próximo vídeo, escreva lá no Instagram da Incrivelmente Curiosa ou aqui nos comentários o seu nome e a palavra hashtag SalveIncrivelmenteCuriosa! O link do Instagram está aqui na descrição! Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo pra galera que adora jogos e enigmas! Agora sim vamos começar! Adivinhe qual é o animal pelo olho? E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Adivinhe qual é o animal pela cobertura do corpo. Se inscreva. 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 E aí, eu vou ir. E então, galera? Acertaram quantos? Me conte nos comentários o seu resultado. E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal. Se você gostou do vídeo de hoje, compartilhe no WhatsApp e nas suas redes sociais para pelo menos um amigo ou familiar, para que ele também possa se divertir. Beijos galera e até o próximo vídeo!